Pronto! Toma. Olá! Papá. O bebê quer hambúrguer de siri? O primeiro hambúrguer do bebê. Aquele picaneta de novo. Não acredito que está funcionando. É como tirar doce de bebê como um bebê. Parado aí, seu moleque aproveitador. Machucou. Então você achou que poderia se chafar, hein? Agora saia daí, seu patife. O que ele está fazendo? Deixe essa pobre criança em paz. Ah, então está bem. Eu acho que teremos que fazer isso do jeito difícil. Seu sirigueijo, não! Não faça isso! Ah, fiquem calmos. É só o pranto. Viram? É... Gugu? Como você ousa! Brincou com nossas emoções? Ai! Mais um pedido? Tá legal. Prepare-se, ajudante. Hora de grelhar mais um hambúrguer borbulhando de quente e dourado. Puxa um milkshake duplo. Nossa, eu não faço um desses há algum tempo. Olha o pedido! Saindo um milkshake duplo. Espera! Eu já estava esquecendo. Uma cereja em cima. Aí está, senhor. Um milkshake duplo perfeito. Saboreie. Bom, parece delicioso. Isso está congelado? Mexilhões, como é que você acha que eu vou tomar isso? Esse milkshake está horroroso! Você não deve nem ter licença para fazer milkshake. Licença para fazer milkshake? Ora, mas é claro que eu tenho... Para chocolate, baunilha e morango. E ela tem validade até... Sete anos atrás! A sua licença para fazer milkshake venceu há sete anos? Mas isso é ultrajante! Eu exijo um reembolso! Ei, calma. Não vamos dizer coisas das quais podemos nos arrepender. Escuta só. Volta amanhã. E o Bob Esponja te faz um milkshake adequado. Tudo bem. Até amanhã. Para onde vamos, seu serigueijo? Vou te levar de volta para a escola. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Muito bem, rapaz. A academia de milkshake. Sabe, rapaz, a tecnologia e o know-how do milkshake avançou desde que você era um cadente. Farei o melhor que eu puder, senhor. Preste atenção, calça quadrada. Se quiser fazer um milkshake, tem que saber a sensação de ser um milkshake. Olha só. O simulador de milkshake. Já para dentro. Agora! Marcha! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Para dar uma lição a esse arrogante, vou colocar em obliterar. Mas, senhor, ninguém jamais sobreviveu ao obliterar. Silêncio! Ele tem que aprender, cadente. Agora, vamos ver como o rapaz ficou. Foi legal. Posso ir de novo? O milkshake já vai sair. Você se redimiu, Bob Esponja. Esse é o melhor milkshake que eu já tomei na minha vida. Que coisa estranha. Parece um telefone, mas tem que pôr dinheiro. Minha última moeda. Eu espero que dê certo. Ah, Siri Cascudo. Posso relutantemente ajudar. Sou eu, Lula Molusco. Bob Esponja. Tô te ligando de um orelhão. Não brinca. Como é que está o seu atalho? Muito ruim. Acho que virei pro lado errado no sofá abandonado. Eu só tô vendo hidrante quebrado por aqui. O que eu faço? Se quiser continuar essa ligação, por favor, coloque 10 centavos. Eu não tenho uma moeda. Telefonista, por favor. Por favor, onde eu estou? Se quiser saber onde está, por favor, coloque 10 centavos. Ai, espera. Ai, duas de cinco. Eu preciso de dez. Eu nunca vou chegar no trabalho. O que tá fazendo? Procurando moeda nesse sofá abandonado. Esse sofá abandonado é nosso. Estão bebendo refrigerante? Não é da sua conta. Não tá muito cedo pra consumir esse xarope de milho de alta frutose? Ai, escuta. Eu sei que esse refri gigante não faz bem pra mim. Mas às vezes me dá a energia que eu preciso pra começar meu dia de trabalho com minha taxicleta. Você tem uma taxicleta? Ah, sim, senhor. Preciso ir pra algum lugar? Sim, para o Siri Cascudo e bem depressa. Mandou bem, amigão. É, ele já ganhou o suficiente pra estudar naquela faculdade particular ano que vem. Muito obrigado, Scott. Não pare de estudar. Seguíca, escudo! Espera, Scott! Bota aqui! Molho Tartara! Toque! Pula no abismo! Pelo esgoto tóxico Vira direita no cano cheio de doença Cai de cara nessa meleca fedida Sobe na fila de lixo Cai nessa montanha de vidro quebrado Por cima do arame farfado no final da cerca Pela subida enorme Lá está o Siricascudo E ainda estou dois minutos adiantado Eu consegui, eu consegui Clientes aleatórios do Siricascudo Como eu senti falta de vocês E desses rostinhos joviais Também senti falta do banheiro Mas principalmente senti sua falta, cara engasgado Ah, Patrick, como chegou aqui? Do mesmo jeito que eu sempre chego O Scott me trouxe de taxicleta Papai, eu vou querer Não, Tia Você já tem um brinquedo de luva em casa Não esse aqui Aquele ali Ei, Luvasila Alguém precisa te ensinar a boa educação da Suécia Atrás dela Uma pra você E uma pra... Acabaram as pedras Acabaram as pedras Tem alguma outra coisa? O artista precisa de um tempo sozinho Ele é muito excêntrico Acabaram as pedras O que é que eu vou fazer agora? Era o meu negócio Molho tártaro Ficou feio também O meu primeiro cliente Olá, eu sou o Stanley Isso é muito animador Ah, mas acho que eu vou querer... Não, espera, espera, espera Eu não quero esquecer de jeito nenhum esse momento Essa vai ficar ótima Agora vamos tirar uma com chapéus e graça Isso, ótima ideia Vamos fingir que nós estamos brigados Ai, eu não vejo a hora de revelar essas fotos Eu disse que estou pronto, Stanley Esponja O que significa isso? O seu posto está horrível Dê valor ao seu trabalho, rapaz Olha o seu primo Stanley, por exemplo Enfeitando o local de trabalho com fotos interessantes dos clientes Loja de animais Ei, olá, camaradinha Você está perdido? Prontinho Não está melhor? Não, não vi nenhum caracol perdido por aqui Ele está tentando enganar a gente, moçada Por que não damos uma amostra do nosso tipo de justiça especial e rápida? Duas horas depois Já chega, rapazes Acho que fizemos um serviço completo por aqui É, vamos continuar procurando aquele caracol Ô, chefe Sobrou um... Ah, é? Eu sei que está aí dentro, baixinho Não! 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 Você! Volte aqui Vai ter que me ajudar a ajeitar essa bagunça Você causou isso, Harold Que nada, Harold Sim, Harold Harold, nada disso Dois, por favor Um para mim e um para o meu melhor amigo, Patrick Eu não perguntei para quem são Obrigado Aí está E é só 59 centavos cada Ah, tudo bem Eu tenho tanto dinheiro que nem sei o que fazer com ele Parece que a minha ex-esposa se enganou Eu estou no ramo certo Ah, um sundae triplo de frutas, por favor Com nozes Claro Fica em 2,98 Ah Ei, Bert Pode me emprestar oito centavos? Ah, eu vou ver Ah, não Eu sinto muito Olha só Porque sempre eu te empresto dinheiro quando você precisa Bom, eu nem sei o que dizer Ah, vocês estão com a grana curta? Eu vou ajudar Toma aqui Bom, é que eu preciso só de oito centavos Tudo bem Eu já comprei meu sorvete, viu? Uh, tá certo Obrigado Tá legal Precisa de algum também Tá bom Com licença Me dá um pouquinho também Oh, quer comprar sorvete? Não, eu sou alérgico Mas... Vou ser o seu melhor amigo Fechado Aí, acho que eu vou ficar com esse cara por um tempo Eu também Eu também Eu também Sorvete É, pois não Eu vim ver o Bob Esponja Está na lista de convidados, senhor Bom, eu acho que não Eu só queria... Então lamento impedir que entre Bom dia, senhor Bom dia Está com os sapatos desamarrados Oh, realmente Obrigado, senhor Aí, ele olhou e me disse Quer comprar um sorvete? Sorvete Dá pra imaginar Ai, adoro essa história Oi, pessoal Viram o Bob Esponja por aí? Esse cara está falando com a gente? Não se mexe Nem respira Quem sabe ele vai embora Bob Esponja Bob Esponja Aí, meu irmão Cuidado Eu posso vender e comprar você E eu disse Prossiga Faça isso imediatamente Eu tenho cabelo demais mesmo Bob Esponja Bob Esponja É o meu nome? Não gaste à toa Aqui está, senhor Um hambúrguer de siri King size supremo Com acompanhamento duplo na chapa E no palito Obrigado Cabeça de ostra Como é que é? Você esqueceu da maionese Obrigado Obrigado Olha só Eles comendo este lixo É um nojo É de matar Eu odeio hambúrguer de siri Essa é boa, Lula Molusco Então é a graça Como se você não tivesse dizer Eu odeio hambúrguer de siri É engraçado Todo mundo adora hambúrguer de siri Sim, mas eu não Você é bom nisso? Ei, pessoal O Lula disse que não gosta de hambúrguer de siri Ah, essa é boa, Lula Vê se não anima eles Ou nunca irão embora Desculpe, Lula Molusco Mas é tão engraçado Sabe o que dizemos? A única pessoa que não gosta de hambúrguer de siri Nunca experimentou Sou eu Nunca experimentei E nem quero O que? O que? O que você disse? Nunca comi hambúrguer de siri Nunca vou querer Desculpe, mas eu não con... Nunca comi hambúrguer de siri Essas palavras É possível usá-las juntas Numa mesma frase? Nunca comi hambúrguer de siri Eu nunca comi hambúrguer de siri Nunca comi hambúrguer de siri Nunca comeu hambúrguer de siri? Bom, você tem que comer o agora É por isso que você está sempre triste Tome e experimente Tire essa porcaria na minha cara Se experimentar, você vai adorar Experimentar esta pelota radioativa Que você chama de comida E em seguida aposte que vai querer Que eu saia dançando com o Patrick Sinto muito, Patrick Coliseu Fast Food Eu declaro oficialmente abertos Os jogos do Mestre Cuca Eu declaro oficialmente abertos Os jogos do Mestre Cuca E assim começa a vigésima primeira edição Os jogos do Mestre Cuca Eu sou uma cabeça de peixe de verdade E estou fazendo um belo dia aqui no Coliseu Fast Food Na venda do biquíni Esse pode ser o maior dia da minha juventude, seu sirigueijo Eu não acredito que estou representando o siri cascudo Nos jogos do Mestre Cuca Levar o ouro pra casa é levar honra e glória para o siri cascudo E toda essa propaganda grátis vai atrair os fregueses Então não perca Tchau comigo, seu sirigueijo Bem, é a nossa última noite juntos antes do show E eu sei que vocês não fizeram progresso desde que começamos Mas eu tenho uma teoria As pessoas falam alto quando querem bancar as espertas É isso mesmo Bom, se tocarmos alto As pessoas podem pensar que somos bons Estão todos prontos E um, e dois E um, dois, três, quatro Tá, nova teoria Pode ser o caso de tocarmos tão baixo que assim ninguém vai nos ouvir Acho que não seríamos tão ruins Se algumas pessoas não tentassem tocar com garras grandes e carnudas O que você disse, punk? Garras grandes e carnudas Bem, essas garras não são só para atrair mulheres Então vamos ver, velho Vamos ver Não, amigos Vamos ser inteligentes e parar com a violência Ah, agora este queijo falante vai querer nos ensinar Esperem, esperem, esperem Eu sei que estão todos muito tensos Eu paguei depósito pelos instrumentos, pessoal Calma, por favor Ei, a aula acabou Bem, vocês conseguiram Tiraram a minha única chance de felicidade E esmagaram ela Esmagaram ela em pedaços pequenos do tamanho de uma mordida Eu esperava mais de vocês, pessoal Acho que eu sou fracassado também Mas não se preocupem em aparecer amanhã Eu vou dizer a todos que morreram num acidente de percurso E obrigado Obrigado por nada Não há de quê? Que tipo de monstros somos nós, gente? Aquela pobre criatura veio até nós numa hora de necessidade E nós falhamos O Lula Molusco sempre nos ajudou quando era conveniente pra ele Evelyn, quando seu pequeno Jimmy ficou preso num incêndio, quem salvou ele? Um bombeiro E Larry, quando seu coração pipocou depois de tantas pílulas para bronzear, quem te salvou? Um cara numa ambulância E isso aí E se pudéssemos todos fazer de conta que o Lula Molusco é um bombeiro Ou o cara da ambulância Eu tenho certeza de que nos uniríamos e ficaríamos sabendo o verdadeiro significado De fazer parte de uma banda É, pelos bombeiros Não nos deixaram o Lula Molusco orgulhoso Você almoçou bem, Bob Esponja? Sim, senhora Puff Bob Esponja, eu falei com o Fiminho por você, usei o seu nome Foi apenas o mal entendido A senhora o quê? Ele não ia chutar o seu traseiro coisa nenhuma, viu Bob Esponja? O Fiminho é de uma cidade onde chutar o traseiro de alguém significa que ele quer fazer amizade E praticar algum esporte com você no X de semana Eu estou com diarreia A escola de pilotagem da senhora Puff Você é o pai do Fiminho? Bem, eu sou sim Tá legal, olha, eu não sabia a quem mais recorrer O Patrick não podia me ajudar e a senhora Puff só piorou as coisas Eu sinto ao lado do seu filho na escola Ele é um bom rapaz, sabe? E eu não quero que o senhor me entenda mal Mas ele quer chutar o meu traseiro Pai, o que você está fazendo? Nada, filho O que eu já te falei sobre falar com estranhos, papai? Agora ele vai chutar o meu traseiro Saiu da frente, saiu da frente Não estão vendo que ele quer chutar o meu traseiro E aí, meus jovens, belo dia hoje, não é? Então você gosta de chutar traseiros, é? Bom, vamos te mostrar, seu velho Vamos lá, três, três Tá legal, tá legal Eu tenho que sair da cidade Começar a vida nova, viver com outro nome Mami, calça, esponja quadrada É, esse é bom Deixar a barba crescer e depois cortar E viver feliz para sempre É, só esqueceu da parte em que eu chuto seu traseiro Oi, fininho E aí, já está melhor? O que? O que? Onde eu estou, hein? Onde eu estou? Está no hospital Este jovem salvou sua vida Ele fez ressuscitação cardiopulmonar cinco horas seguidas É, disseram que você ficaria bem após alguns minutos Mas eu queria ter certeza Puxa, eu estou muito agradecido Eu vou ter que me lembrar disso quando for chutar o seu traseiro Essas flores são pra mim? Ah, ele vai chutar o meu traseiro Quantas vezes temos que te ensinar esta lição, hein, seu velho? Eu gosto muito dos jovens Então, senhoras e senhores Comprem montes de hambúrgueres de siria À medida que eu me enterro vivo E vai ser agora É nada de refil de graça Ei, escutem todos, escutem O cachorro falante na cabana da ostra está cantando Vamos lá Seu serigueijo, eu tenho uma ideia O que vou fazer? Se não me ocorrer uma ideia Vou fechar as portas Seu serigueijo, eu tenho uma ideia Por que alguém não me dá uma ideia? Seu serigueijo, eu tenho uma ideia Ornetuno dos céus, preciso de uma ideia Seu serigueijo, eu tenho uma ideia Em nome do dinheiro, o que estava esperando, rapaz? Diga logo Ah, legal, seu serigueijo Prepare-se, nem precisa se sentar Porque você vai ficar em pé quando vir isso Grande barreira de recifes O hambúrguer está estragado Seu serigueijo, não é hambúrguer estragado É hambúrguer pintado É nos hambúrgueres disponíveis E tem cores especiais Senhor Lula Molusco Dá só uma olhada Eles não parecem apetitosos É bom, senhor Espera, vou querer um hambúrguer laranja com violeta extra E depois milkshake com lantejoulas Fritas em gravata borboleta Belos hambúrgueres, belos hambúrgueres, belos hambúrgueres Eu sei que é uma boa ideia E vou mostrar pra vocês Eu vou, eu vou Eu vou abrir meu próprio restaurante Você está pronto para a correria, Patrick? Logo os clientes famintos vão fazer uma grande fila Porque estamos abertos Estou pronto Estou pronto Estou pronto Descanse em paz Estou pronto Patrick, desde quando você está sentado aqui? Ah, eu tenho que desenhar baterias novas pra isso Vai ver que o seu serigueijo estava certo Talvez minha ideia seja idiota Olha, Bob Esponja Às vezes nós temos que ir fundo dentro de nós Para resolvermos nossos problemas Eu estou com medo Então, eu vou entrar em você Desculpa Calças infláveis idiotas E aí, encontrou alguma coisa? Hã? E você vende comida aqui? Sim, senhor Vendemos Pelos hambúrgueres Essa coisa é verde 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 O seu serigueijo estava certo O que é que eu vou fazer com tudo isso? Ai, esse é violeta Violeta é minha cor preferida Não é tão ruim Ei, mundo Pelos hambúrgueres É a melhor ideia que existe Quem é o número 46.853? Eu nunca tive 46.853 clientes Puxa Aqui está, senhor Volte sempre O meu amigo está aí Meus parabéns Uhul, mexe! Uhul, mexe! Mexe a sua escolha Mexe o pompadão de bolha Tô saindo já É o mundialmente famoso da Calhau do Druto dos Diveixados Depois, Tiente Os Diveixados têm que juntar uma turma da pesada Nunca mais vou lavar Esta vai bater Oi, Pérola Cumprimento, meu amigo bolha O quê? É a primeira vez dele sozinho Outra vez Meus parabéns 45 minutos a partir daqui Duas horas é mais que o suficiente Já chega! Ei, amigo bolha Você acabou Ele fez a gente esperar por uma bolha Isso não é nada Ele chamou a gente de gordos Ele lavou minha babatana Ele me deve dinheiro Ele me abrigou a fazer um serviço excelente Isso não Ele me fez experimentar a maré alta Certo, acomodem-se todos Bem-vindos ao Ciri Comédia Agora, por favor, nossas boas-vindas ao primeiro comediante O imprevisível Dougie Williams Boa noite, pessoal Eu quero pular as piadas e ir direto para a parte que eu jogo tortas em vocês Espero ir tão bem quanto aquele cara Caramba, essas pessoas riem de qualquer coisa Ei, não precisa suar, garoto A plateia já está aquecida Vamos juntar as barbatanas para o Bob Esponja A dança da droga Ainda vê a Bob Esponja Ei, 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 senhoras de águas-vivas Vocês por acaso já viram com a dor de sal? Quer dizer, vocês enchem aquilo todas as noites para dormir E afinal, onde é que aquele troço vai parar? Hã? Vocês entendem? E tomates, qual será o segredo deles, afinal? Sabe... Você pode cortá-los em fatias, mas... Afinal, o que é? Legume ou... Fruta? E como é que eles viram molho? Ei! Ei, turma, esse cara fede Oh, engraçadinho, eu tenho uma piada pra você O que é que cheira podre e faz todo mundo dormir? Ah, gás venenoso Não! O seu número! Vocês já notaram... Os garfos... Garfos, qual é?